Boa tarde, o programa Opinião dias atrás recebeu o vereador João Contador, que é o João Batista Oliveira Neto. Ele esteve conosco aqui falando a respeito da legislação eleitoral, as normas que vão reger o processo eleitoral previsto para o próximo mês de outubro, quando estaremos elegendo vereadores, prefeito e vice-prefeito. E hoje o João está conosco para falar a respeito das funções do vereador. Ou seja, para você que é um pré-candidato às eleições municipais, esse programa é bastante interessante porque vai falar exatamente como se procede um vereador numa Câmara Municipal. João Contador, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no programa Opinião. Vereador, nós sabemos que a função primordial de um parlamentar é legislar e fiscalizar o executivo. Por ordem, legislar e fiscalizar. Como acontece isso? Eduardo, essa questão do papel do vereador, as pessoas têm uma dificuldade de entender. E a gente vê em muitos momentos candidatos a vereador propondo e se comprometendo com a população de que vai asfalto à rua, de que vai construir escolas. E isso não é verdade. Esse não é o papel do legislador, não é o papel da Câmara Municipal. O papel da Câmara, na verdade, é legislar. Por que legislar? Porque a legislação pública, o direito público, ele é diferente do direito privado. Na vida particular, se a lei não te proíbe fazer alguma coisa, você pode fazer. O que difere a legislação pública das outras legislações é que, na vida pública, o poder executivo só pode fazer aquilo que tem uma lei que autoriza ele fazer. Então, por isso que é a função muito importante do vereador legislar. Ou seja, fazer as leis para que o prefeito, o poder executivo, possa executar, possa trabalhar. Exemplo, o prefeito vai, ele quer... Asfaltar uma rua. Ele quer ter um convênio para asfaltar uma rua. Então, ele precisa da autorização do poder legislativo. E essa autorização se dá através de uma lei. Então, tem que se criar uma lei autorizando o prefeito a contrair esse convênio. Então, essa é a função, é a função extremamente importante. Porque se a Câmara não autoriza, o prefeito não pode realizar. Ele só pode realizar aquilo que está previsto na lei. E aquilo que não tiver lei, o legislativo tem que legislar. Então, quando o prefeito, ele toma posse, ele pode fazer tudo. Mas tudo aquilo que tiver previsão legal. Inclusive, vocês votaram na Câmara Municipal uma autorização para firmar um convênio para um financiamento visando o asfaltamento de ruas. É, isso é um exemplo. O prefeito queria fazer um convênio, pediu autorização legislativa. Ou seja, pediu à Câmara que autorizasse que ele pudesse fazer essa transação, essa operação financeira. Aí, o outro papel do vereador é fiscalizar... Aquilo que ela autorizou. Aquilo que ela autorizou. Que a Câmara autorizou. A Câmara autoriza o Poder Executivo a realizar as obras. E a Câmara acompanha, ela fiscaliza. Como é que a Câmara fiscaliza o trabalho do Poder Executivo? Ela fiscaliza através do acompanhamento da execução orçamentária. Porque na administração pública nós temos um tripé. E é importante que a população entenda, é importante que as pessoas, que as professores... Saibam que ao longo do ano, três temas estão coordenando todas as atividades. Na verdade, porque a administração pública, ela é simples. Ela parece ser... Os procedimentos são muito vultuosos, mas ela é simples de você acompanhar. Primeiro, plano plurianual. O que é o plano plurianual? Quando o prefeito toma posse, ele manda para a Câmara Municipal um projeto, ele faz um estudo e vê quais são as prioridades do município, o que ele acha é que deve ser realizado no município nos próximos quatro anos. Então, o plano plurianual é um planejamento a longo prazo. É um planejamento para quatro anos. No primeiro ano de mandato do prefeito, ele trabalha com o último ano do plano do prefeito anterior. E ele vai trabalhar com o planejamento dele a partir do terceiro ano e o último ano do prefeito seguinte vai trabalhar com aquele planejamento que foi feito. Por quê? Porque a administração pública tem que ser contínua, ela tem que ser continuada. Então, primeiro esse planejamento. Então, a população, as instituições, a Câmara Municipal que quer acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo tem que conhecer o plano plurianual. Então, o Executivo faz esse planejamento, manda para a Câmara e a Câmara aprova. Então, quando a Câmara aprova aquilo que está lá, quais são as prioridades do município? Construir uma escola no bairro tal, construir uma creche no bairro tal, construir, assaltar as ruas. Isso é o planejamento, é o que o Poder Executivo está dizendo que é prioridade para os próximos quatro anos. Então, as pessoas, para começar a fiscalizar o Poder Executivo, o vereador que efetivamente fiscaliza é aquele que conhece o plano plurianual. Depois, nós temos uma outra legislação que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é também um planejamento onde o Poder Executivo verifica quais são as prioridades, mas já para o ano seguinte. É para um ano. Então, o prefeito reúne com os secretários, reúne com a sociedade civil organizada, faz audiências... E dentro daquelas metas estabelecidas, priorizam algumas para o ano em doutor. E dentro do plano plurianual, ou seja, aquele planejamento que foi feito para os quatro anos, ele vai, dentro daquilo, ele vai definir. Do que nós planejamos para os quatro anos, o que é que nós vamos executar no ano que vem. Então, aí, essas metas, elas são fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela também é diretriz porque ela dita as diretrizes para a confecção do orçamento. E o segundo, a segunda peça para completar o tripé é a LOA, que é o próprio orçamento, Lei Orçamentária Anual. Aí, depois que já tem um planejamento para quatro anos, que nós já sabemos o que o Poder Executivo quer executar no ano que vem. E aí nós vamos, aí o Poder Executivo confecciona o orçamento. Como é que confecciona o orçamento? O orçamento é uma peça contábil que o governo estima o que ele vai receber. Eu estimo que vou arrecadar de receitas próprias, a minha arrecadação geral vai ser de 100 milhões de reais, por exemplo. E aí, se eu vou receber, se eu estimo que vou receber no ano 100 mil reais, aonde que eu vou gastar esse recurso? Aí ele fixa as despesas. Recebendo esses 100 mil reais, eu vou gastar nessas despesas. Depois que ele fixa, ele estima a receita e fixa a despesa, ou seja, determina em que aqueles valores, se recebidos forem, serão gastos, ele manda isso para a Câmara e a Câmara, então, analisa, pode emendar e aprova. Então, o orçamento é uma lei autorizativa. O Legislativo autorizou ao Executivo. Então, quando o Poder Legislativo, quando ele aprova o orçamento, ele está dizendo para o prefeito assim, olha, você está, se você conseguir receber, se você conseguir realizar esses 100 mil reais que você...